Senhor Presidente, em exercício, Andadinho Souza Pinto, caros colegas, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por fazer parte dessa Câmara, em que eu repito exaustivamente que a cada dia ele ensina cada vez mais, eu aprendo muito com cada colega que está aqui, saibam os senhores que realmente nós precisamos, a grandidade da vida é aprendermos a tirar lições, já que eu os vejo e vejo a todos, do gali ao doutor, como professores, basta o seu olhar, a forma que nós olhamos para as pessoas é que a gente acaba assimilando algumas coisas que com certeza vai servir para você na sua caminhada, na sua trajetória para o resto da vida. Então é um prazer, é um prazer muito grande ter a cada sessão aqui aulas e todos esses professores têm me ensinado a cada dia, muito obrigado a todos por isso. Eu quero agradecer aqui a doutor Valdeci, muito obrigado por sua presença mais uma vez, doutor Aluísio Freire, pai e filho que não estão, mas estão a me ouvir nesse momento. Eu quero agradecer aos funcionários dessa casa, a doutor Elton Amado também está ali nos presenteando com a sua presença. Parabenizar a todos os trabalhadores pelo seu dia, já que foi dia do trabalhador. A gente viu aí, infelizmente não temos muito a comemorar nesse ano atípico em que fomos acomedidos, o mundo foi acomedido com essa lição, porque eu vejo como uma lição. Nós temos que, como eu falei anteriormente, tirar e assimilar algumas lições. Eu vejo assim, dessa forma, sou cristão e a gente vê que talvez seja uma forma que Deus está permitindo para que nós, a partir deste momento difícil, deste momento de dor em que muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, que a gente pare e faça uma reflexão e você possa ressignificar o verdadeiro sentido da palavra Deus. Ou seja, que você possa entender que Deus é Deus e Ele é único e nós temos que nos curvar a Ele e pedir perdão pelas nossas coisas, nossos ultrajes e pedir a Ele que só Ele é consumador e pode nos livrar dessa doença. A vacina é um paliativo, mas só Deus pode dissipar essa doença de uma vez por todas. Amigos e amados, eu falei aqui na sessão passada sobre um projeto de honraria que nós iríamos fazer uma sessão solene para trazer aqui esse projeto de honraria, Luiz, já que a Vossa Excelência estava lá lutando e que eu recebi muitas mensagens de muitas famílias tradicionais da cidade me parabenizando por isso. E eu acho que é mais do que justo. Enquanto nós falávamos aqui de outros projetos, de outras pessoas que são marcantes no nosso município, muitas vezes a gente, eu dizia até, colega Luiz, que a gente busca nas leituras, nas literaturas, pessoas que a gente entende como que deixou a sua base, o seu legado, através de um conceito, de um artigo, através de uma publicação, de um livro, até mesmo de qualquer outra coisa que você possa se identificar. Mas esquecemos de valorizar aqueles verdadeiros heróis que estão aqui, estiveram aqui e ainda se encontram aqui para nos servir e trazer um Iguaí melhor, preparar um Iguaí melhor. E isso aconteceu com os nossos antepassados. Nós sabemos disso, todas as famílias, não quero aqui citar apenas uma, para não cometer nenhum tipo de deslize, mas a todos, todos os familiares que estão a nos ouvir agora, sintam-se abraçados. E nós vamos aqui, aqueles que partiram, que não estão mais entre nós, fazer uma homenagem póstuma, e convidar aqueles que estão ainda aqui, graças a Deus, a receber esse título de honraria. E junto, meu querido amado, colega, amigo alto amado, que trazer essas pessoas para aqui, e que nós possamos substituir a nomenclatura de algumas ruas. Não se justifica, nós temos aqui uma rua chamada Brasília, não se justifica termos uma rua chamada Belém do Pará, não se justifica uma rua chamada Tocantins, Rio de Janeiro e por aí vai. Nós temos que pegar essas pessoas que não estão mais entre nós, mas que marcaram a sua história em Guaí da maneira mais simples ou mais complexa, e realmente dar o nome a essa rua que ele merece, essa homenagem. E vamos, e a semana que vem, que o nosso presidente, em exercício, meu amigo Nédo está aqui, mas o nosso Cordinho infelizmente não está, nós vamos trazer, a partir da semana que vem, esse projeto aqui, para que a gente possa discutir e fazer realmente a sua efetivação. Eu quero também, desde já de ofício, fazer uma indicação sobre a lavanderia comunitária lá do bairro Marinho Freitas, uma promessa do nosso prefeito, eu tenho certeza que ele vai cumprir, porque ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Então, a semana que vem, trarei essa indicação, mas já faço agora, de ofício, porque realmente o nosso querido povo do Marinho Freitas está precisando de uma lavanderia comunitária. Eu quero falar também sobre um projeto que é muito importante, que é o reflorestamento das margens do Bumbuji, e também estender esse projeto do reflorestamento das margens do Rio Bumbuji às margens da PA-2002, sentido Ibicuí e sentido Nova Canaã. Por quê? Além de nós trazermos um pouco mais de oxigênio, além de estarmos contribuindo com a natureza, nós vamos estar dando áreas mais joviais, mais leves, para as entradas da nossa cidade. Nós vamos estar preservando o nosso rio, nós vamos estar ensinando aos nossos jovens, às nossas crianças. Portanto, é um projeto de suma importância, que eu espero poder contar com cada um que estão aqui. Eu quero também falar sobre a manutenção das nascentes, todas as nascentes, com remuneração. Já é até um projeto federal, e que aqui em Guaí pouca gente conhece. Esse projeto de manutenção das nascentes, meu querido José Carlos, com remuneração, não é nada mais, nada menos do que o governo pagando ao proprietário daquela terra, onde ele vai identificar, mapear, através da secretaria aqui do nosso município, as quantas nascentes ele tem, meu colega Davi. E a partir dali ele recebe uma remuneração, como se fosse um aluguel, para que ele mesmo possa não deixar ninguém tocar naquela área, possa cercar e preservar. Por que isso? Porque muitos dos pequenos proprietários que detêm uma nascentes nas suas pequenas propriedades, alegavam a Ney que tinha que plantar ali, porque era o único lugar que ele tinha para dar o sustento aos seus familiares, já que sua terra era pequena. Ele tinha que desmatar. E com isso vinha o assoramento, o sol acabava batendo ali cada vez mais forte, e muitas nascentes se perderam. O governo federal, hoje, está pagando a remuneração. Eu soube até, existe remuneração de R$ 4 mil por mês. Ora, vai ajudar, vai aquecer a economia, vai melhorar a vida daquele pequeno produtor, e eu vou me aprofundar mais nesse projeto, ver em que pé está, e de que forma a gente pode viabilizar para estar trazendo para os nossos pequenos proprietários em Guaim. E com relação ao projeto dos enfermeiros, que eu falei, meu colega Ney, a semana passada, nós discutimos com o Imério aqui, realmente eu sei que existe o projeto 2564 de 2020, que é do governo federal, que está sendo discutido agora no Congresso. E nós estamos, meu caro Ico, torcendo que passe, que dê certo. Agora, eu segurei um pouquinho, iria trazê-lo hoje, mas segurei um pouquinho até porque eu preciso ver qual o desfecho que vai dar lá no Congresso Federal. Mas de pronto, já que nós estamos discutindo aqui o local, o município de Guaim, nós queremos dizer o seguinte, nós vamos pedir ao nosso prefeito, para valorizar mais aos nossos enfermeiros, esses heróis que estão dando a cara para bater, enfrentando a doença, enfrentando verdadeiramente, literalmente a morte. São eles que estão ali de frente. E não se justifica receber R$ 50,00 por viagem para ir para Salvador e Itaduna, não conquista e ir correndo todo o risco de contágio e perder a sua própria vida. E assim, ensano as minhas palavras, deixando apenas uma frase que eu gosto sempre de colocar, a frase do dia é, o momento que você decide mudar, é o momento que você muda o seu destino. As grandes ideias têm pequenos começos. Comece e chame por Deus e deixe que Ele vai prover todas as coisas. Um abraço a todas as mulheres, em nome da minha querida esposa, minha fofinha. Muito obrigado.